Olá pessoal, eu vim aqui dizer para vocês que todos os comitês da PRO-RH estão em andamento, tanto o CPGD como o CTFLEX, e que embora tenha tido alguma demora nas análises da PRO-RH, não só dos comitês, como de todas as outras demandas, isso se justifica porque nós estamos sem secretária, mas a PRO-RH já está organizando um concurso com diversos cargos para atender todas as áreas da instituição que estão com deficiência de servidores, e também já estamos organizando para vocês a semana do servidor, que esse ano o tema vai ser a comemoração dos 70 anos da instituição. Então aguardo vocês!